O Supremo Tribunal Federal decidiu que empregadores não precisam de justificativa formal para demitir funcionários. Os impactos dessa decisão na prática você acompanha na reportagem. O plenário do Supremo Tribunal Federal validou por maioria o decreto presidencial que retirou o Brasil da Convenção da Organização Mundial do Trabalho que proíbe demissões sem causa justificada. Por isso o Brasil está fora da norma internacional que estabelece que a dispensa de um funcionário só pode ocorrer se houver causa justificada relacionada com a sua capacidade ou seu comportamento. Porque a decisão do STF enfrentou uma ação que discutia um decreto do presidente da república ainda em 1996 que não recepcionou uma convenção da OIT, que é a Convenção 158, o que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E quando ele não recepciona, que exatamente tratava dessa matéria de poder demitir ou não e essa demissão teria que ser justificada, passa-se a ter a situação atual que nós temos de ser um direito protestativo, de ser um direito unilateral do empregador poder desligar o empregado sem necessidade de justificar. E foi exatamente essa a decisão do STF. Ela restabeleceu, ela considerou os efeitos válidos desse decreto e qual é a mudança só daqui para frente. Então, não muda o status da situação laboral, da relação de trabalho que existe no país. Desde 1996, a norma se encontrava suspensa no Brasil em função de uma denúncia apresentada pelo então presidente na época, Fernando Henrique Cardoso. O ato presidencial foi editado meses após o Congresso Nacional ter aprovado a adesão do país à convenção. Na prática, os empregadores passam a não precisar de uma justificativa formal para demitir os funcionários. Mas, nesse caso, após a demissão, será se os direitos ainda continuam sendo garantidos por lei? Quando houver estabilidade provisória, por exemplo, houver um acidente de trabalho, ele tem estabilidade pelo menos um ano, contada da cessação daquela incapacidade. De outro lado, ele também tem a figura do FGTS, porque antigamente existia uma estabilidade decenal. Passados 10 anos, o empregado teria aquela possibilidade de estabilidade. Mas, pela evolução do capital, pelo entendimento das relações de trabalho, se entendeu de criar o fundo de garantia para exatamente dar uma reserva para o empregado quando do seu desligamento. Os direitos pós-demissão ainda, eles são garantidos? Quais seriam esses direitos? Os mesmos direitos de sempre, que é aviso prévio, 10º, 3º, proporcional, ou da forma que se tiver vencido, férias vencidas ou férias proporcionais. Pedro Alcântara. Olha, quando ele fala assim, o advogado, que o decreto não recepcionou a convenção, na linguagem jurídica, recepcionar significa que o decreto não aceitou aquela decisão lá do Congresso que convalidou a convenção. E, na prática, não muda nada, porque os direitos de trabalho serão pagos. A multa, o FGTS, está lá o aviso prévio. Então, apenas o empregador terá o direito de demitir quando ele bem quiser, sem justa causa.